O que você está vendo é esse daqui, o motorista provavelmente é esse senhor que está por aqui, que vai ser atendido. Bom, esse aqui portanto é o motorista, está com algumas escoriações, ele já está de pé, dentro do caminhão não tem ninguém aparentemente. E esse aqui portanto é o motorista desse caminhão que acabou tombando. E você está vendo agora que está sendo atendido, ele vai ser atendido pelo SAMU, neste momento a nossa reportagem está aqui com exclusividade. O motorista acabou saindo do próprio caminhão, mas com muitas dores, ele está vendo aqui, ele está com dores, e agora vai ser pranchado, como o pessoal costuma dizer, dentro da linguagem do SAMU, e vai ser encaminhado até o UPA, desde Santa Maria do Sul, ele está pranchado, quer dizer, porém, está aqui acompanhando, com exclusividade. Neste momento, o caminhão se tornou aqui, na feita da Lagoa, de abastecimento de Santa Fe do Rio Grande do Sul, e, portanto, é a comunidade do SAMU. 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 Aqui você está vendo a lagoa, como é conhecido E nesse momento A gente vai tomar ela Não, bem tranquilo Só para a sinalidade A doce da Cunha Caminhão carregado de boi Toma na pista E o motorista está sendo socorrido Neste momento pelo samba É a nossa reportagem da Rádio Tapé Acompanhando para e passo Para você este acidente Em cima do papo, reportagem de Edson Ferreira Você está vendo aí, o motorista Tendo atendido neste momento aqui Na S&P, o caminhão carregado de boi A informação é que os dois e três bois morreram Neste acidente E nós estamos aqui acompanhando você com exclusividade Rádio Tapé, sem regulatividade A informação precisa ser você